A questão da Petrobras, ela acaba sendo absorvida por ruído político, muita instabilidade, só que eu acho que é muito importante a gente trazer sempre o fundamento, né? E parar de olhar para o ruído e sempre olhar para o fundamento da Petrobras, que é o fundamento de longo prazo. Quando a gente olha, pega o balanço da companhia e a Petrobras, ela é muito... Você consegue enxergar? Deixa eu aumentar a tela aqui. Quando a gente olha para o Brent, que é o referência para o barril de petróleo, e ele influencia diretamente nos resultados da empresa, o Brent está no maior patamar dos últimos anos, pessoal. O Brent está... E aqui o relígio do segundo trimestre, mas o Brent está hoje já girando em torno de 100 dólares. E quando a gente considera o custo da extração da Petrobras, que no passado recente investiu muito no pré-sal, e o pré-sal tem um custo da extração muito baixo, que aqui o nome técnico que a gente usa é lifting cost, é em torno de 15, 20 dólares, a Petrobras está gerando muito caixa, né? Então, quando a gente pega o EBITDA da companhia, a companhia está gerando no trimestre algo em torno de 20 bilhões de dólares de EBITDA, que é um valor muito significativo. Então, assim, do lado da Petrobras, e depois eu acho que o Rafael coloca isso, o Brent, elas são no PowerPoint de vocês. Só explica, já aproveita e explica o que é EBITDA para o pessoal também. Ah, perfeito. De forma rápida. Assim, em resumo, EBITDA é um proxy de geração de caixa. Então, a gente pode analisar como o que a empresa está gerando de lucratividade ou geração de caixa, tá? Em resumo, é isso. Então, o Rafael colocou aqui, o Brent, por mais que ele tenha caído, tenha volátil, esteja volátil, principalmente porque, como no mercado internacional, e aqui o Vini e o Rafael têm expertise para falar melhor, a taxa de juros está subindo lá fora. E o aumento da taxa de juros faz com que a demanda caia, faz com que a economia desacelere. Então, há uma preocupação com que a demanda desacelere e a demanda pelo Brent caia, só que, do outro lado, a OPEP, que é o cartel que controla a oferta do Brent, ele tem segurado a produção. O que deve manter o Brent em patamares muito elevados, pessoal. Eu acho que é importante a gente deixar claro que o Brent girando em torno de 80, 100 dólares é um valor alto. E é um valor que significa que a Petrobras continuará gerando muito caixa. Eu acho que é um dado muito interessante para a gente trazer aqui para os investidores, além da elevada rentabilidade que a Petrobras está vivendo no momento, é que a Petrobras está muito desalavancada, ou seja, o endividamento da companhia diminuiu significativamente nos últimos anos. Quando a gente olha aqui o endividamento da companhia em 2019, e aqui dívida líquida, dívida bruta, a gente pode pegar dívida bruta, ela gerava em torno de 87 bilhões de dólares. No segundo trimestre de 2022, apesar de todos os dividendos distribuídos, o endividamento já está muito baixo, já quase reduziu pela metade. E por que ele está reduzindo de forma tão acelerada e tão rápido, mesmo pagando muito dividendo? Porque a Petrobras está gerando muito caixa, está numa rentabilidade muito saudável. E o que isso significa no final do dia? Muito dividendo. Por mais que a volatilidade esteja intrínseca ao modelo de negócio da Petrobras, por ser a maior empresa do país, por ser uma estatal controlada pelo governo, então muda o governo, pode mudar a política, etc, etc. A nossa visão continua sendo muito positiva para a companhia, principalmente por três fatores. Eu acho que esses três fatores resumem a nossa percepção para a Petrobras. A primeira delas é a geração de caixa, que a companhia está gerando muito caixa. O segundo fator é que a companhia está desalavancada. Então, hoje, a alavancagem, o endividamento da Petrobras está muito baixo. E quando a gente olha o lado do investimento, ela não tem grandes investimentos para serem feitos. Então, como a companhia está desalavancada e não tem grandes investimentos para serem feitos, e está gerando muito caixa, ela distribui muito dividendo. Então, eu vou chegar no terceiro e último ponto, que é o valuation atrativo. Hoje, a Petrobras, mesmo que o Brent caia a algo em torno de 70 dólares, que ainda é alto, dado o custo de extração da companhia, a Petrobras está gerando aí um PL de cinco vezes, sendo pessimista. Então, a gente continua muito otimista em relação à companhia, apesar de que a volatilidade e o investidor tentam se acostumar com ela, mas a gente está muito otimista. E, além disso, aqui eu falei um pouco mais no micro, mas eu também quero falar um pouco do macro, porque eu acho que é importante, sobre a nossa percepção para o Brent. Nós não acreditamos que vai haver um Brent caindo significativamente nos próximos meses e até nossa perspectiva para o médio prazo. E eu vou dizer por dois fatores. O primeiro é o fator mais de curto prazo, que, como eu falei no início, a OPEP, que é o cartel que controla a oferta de petróleo, ela não tem nenhum interesse em fazer aumentar a oferta de petróleo no mundo, porque todos os países, e já em relação à pandemia, eles aumentaram muito os gastos. E, como eles aumentaram os gastos e a principal receita deles vem do petróleo, se o preço cai muito, isso é muito ruim para a composição fiscal deles, eles acabam tendo que se endividar, etc. O Rafael e o Vinícius sabem muito mais do que eu sobre isso. Eu ia perguntar só, aproveitando aqui, existe algum, até o Rafa pode contribuir, eu acho, existe algum número, por exemplo, na cotação do Brent, a gente entendeu aqui com o que você falou, que se ele subir a um nível muito alto, a Petrobras é beneficiada e se ele cair também absurdamente, a companhia acaba se prejudicando. Qual que seria um nível médio ali, eu até, não sei se vocês têm esses dados de cabeça, eu não sei aqui, qual que seria a média da cotação do Brent historicamente, sei lá, nos últimos 10 anos, para ele se manter saudável, nem que ajude muito e nem que atrapalhe muito também. Perfeito, eu acho que é uma boa pergunta, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que é comodity cíclico, então como que funciona o ciclo? É o ciclo da baixa, quando você está na baixa, as petroleiras, elas não têm incentivo para investir, ou seja, elas não vão lá aumentar a capacidade de produção. E quando a gente pega 2014, 2015, o Brent girou em torno de 40, 50 dólares, que é considerado muito baixo. E eu acho que baixo é muito importante a gente ter em mente de que baixo para quem, né? Então, quando você pega os produtores do Oriente Médio, eles têm um custo muito inferior a 50 dólares. Então, eles ainda ganhariam dinheiro com um Brent inferior a 50 dólares. só que qual que é o problema? O país, a Arábia Saudita e todos ao redor, eles dependem muito da receita do petróleo. Então, não é que nem que as empresas, elas precisariam ter um Brent maior que 50 dólares. O Estado precisa. E quando a gente olha para o mundo, a maior parte das petroleiras, ela tem um custo muito maior. Então, eu diria que um Brent para ficar em break-even, ou seja, para o custo de produção é ser igual à receita e não ter prejuízo, ao redor de 50, 60 dólares, tá, Vinícius? Aí, a Petrobras, aí cada empresa tem que avaliar o micro, mas a Petrobras, hoje ela tem um custo muito menor, porque o custo do pré-sal que a companhia vem investindo nos últimos anos, ele é muito menor do que a média histórica. Então, por isso que ela tem tido uma rentabilidade muito significativa. E o que eu posso dizer, eu acho que isso é importante, é que a cotação do Brent atual não está repetida no preço da Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras reflete muito risco político, né, daqui, de eventualmente se perder a paridade internacional, de eventualmente a Petrobras ter que subsidiar a produção nacional de diesel, de gasolina, porque nós não somos autossuficientes, né, então, esse é o risco e o risco está em multidão do preço. É por isso que nós vemos aí quem comprou Petrobras há seis meses atrás, um ano atrás, ganhou aí em dividendo algo em torno de 50%. Por quê? Por causa desse risco. É porque está longe de ser normal, recorrente, uma empresa pagar 50% de dividendo, tá, pessoal? Então, e só para fechar, eu acho que isso é importante. o último fator que nós acreditamos que vai manter o Brent em patamares elevados, falta de investimento. Quando a gente olha nos últimos anos, não existe incentivo para as petroleiras aumentarem a sua produção. E o mundo cresce. Todo ano existem mais pessoas no mundo. O PIB cresce, a renda cresce e o consumo por energia, ele cresce. Só que, então, se a demanda cresce, e a oferta não cresce, o preço tem que subir. Então, a gente vê várias iniciativas ESG, focadas no meio ambiente, e os bancos, eles têm dificultado o financiamento para aumentar a produção. E quando tu vai aumentar a produção das petroleiras para perfurar, para aumentar a produção de extração de petróleo, são bilhões de dólares. Não é um investimento simples, fácil. então, a gente acredita que isso deve manter o Brent em patamares bem acima do histórico. Tchau, e vai. Tchau, Tchau, e vai. e vai. e vai. Obrigado.